Hoje é dia de caixa iluminado, é mais um dia de iluminar o Rio de Janeiro com essa promoção da Rede Economia. Enche o seu carrinho aproveitando o menor preço e vai pro caixa. Na hora de pagar tudo, se a luz em cima do seu caixa acender, quem paga a conta é a Rede Economia. E é por isso que hoje eu tô aqui na rua Maris e Barros, na Tijuca. Tem gente passando banana, tô vendo cenoura, vai acender um caixa daqui a pouco. Tem carne também passando, vai aqui. Alô, já acendeu. Acendeu, acendeu, vem. Aqui, aqui, foi no seu caixa número um. Palma pra ela, qual é o teu nome? Eliane. Quem vai pagar a sua conta inteirinha é a Rede Economia. Muito bem. Vai passando pra gente ver quanto que vai dar. Passou o último produto, R$ 228,48. Tudo pago pela Rede Economia. Muito bem, muito obrigada. Que bom, né? Agora eu tô vendo que aqui, vem comigo aqui, ó. Tem produto da Sadia aqui no meio das compras dela. Vem ali, vem comigo, vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá. De um lado, o carrinho cheio da dona Eliane e do outro lado, o carrinho cheio de produtos da Sadia. Pra ganhar, tem que saber o slogan da Rede Economia. A senhora já sabe, tá preparada? Posso perguntar? Pode. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Cantou igual no comercial, Tino Júnior, Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Tchau.